E aí, dono de e-commerce, tudo bem? Josué Aragão aqui para mais um conteúdo no YouTube. E hoje eu estou trazendo para você aqui os três modelos de anúncios mais importantes para o seu e-commerce. E eu vou te falar uma coisa, de verdade, anota isso. Todo e-commerce de sucesso, todo e-commerce de sucesso anuncia, faz anúncios patrocinados aí no Google Ads, no Facebook Ads, e todos eles utilizam essas, pelo menos esses três modelos de anúncios que eu vou trazer aqui para você nesse conteúdo. É um tema relevante para você? Então me ajuda, deixa um like nesse vídeo para eu entender que é um tema realmente que faz sentido para você para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui no canal, tá bom? Então me ajuda, deixa o seu like. Então vamos entrar aqui direto para o conteúdo. Bom, eu já antecipei para você que não existe e-commerce de sucesso que não trabalhe com tráfego, com compra de tráfego, com estrutura de anúncios na internet através do Google Ads, do Facebook Ads. E nessa aula aqui, nesse vídeo, nesse conteúdo aqui, eu não vou te mostrar como é que entra no Google Ads, no Facebook Ads, como é que cria anúncio, não é isso, tá? Até porque essa é a parte relativamente mais fácil. O que importa, a coisa mais importante, é com certeza a estratégia por trás de qualquer anúncio que seja feito aí nessas plataformas de compra de tráfego. Beleza, Josué. Show de bola. Já entendi isso tudo, mas como é que funciona isso? Quais são esses três modelos de anúncios mais importantes para serem trabalhados no e-commerce? Eu vou te falar aqui, eu preciso que você anote essas informações para que você comece a rabiscar também alguns insights que vão surgir aí na sua mente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro modelo de anúncio vai ser o anúncio de segmentação. Anota aí. Segmentação. E o que isso significa, Josué? Significa que o objetivo desse anúncio é atingir o maior número de pessoas que sejam, que fazem parte ali da persona do seu negócio, das pessoas que são possíveis clientes. E geralmente o objetivo da campanha no Facebook, por exemplo, vai ser um envolvimento no vídeo, envolvimento nas postagens, tráfego, para uma página específica. E vamos dar um exemplo aqui. Você faz lá um anúncio de vídeo. Você cria um vídeo, tá? Falando sobre o seu produto, sobre o universo que o seu produto está inserido ou os problemas que o seu produto resolve. E vamos supor que esse vídeo tem mais ou menos aí um minuto. Você vai pegar e criar um público das pessoas que assistiram no mínimo 75% do seu vídeo. Uma pessoa que assistiu a partir de 75% do seu vídeo significa que é uma pessoa que pelo menos se interessou por aquele mundo, por aquele produto, pelo seu produto. E aí você vai criar um público e vai alimentar esse público dessas pessoas que estão se interessando pelo seu vídeo. Buscando as pessoas que realmente estão interessadas no seu produto ou no que o seu produto resolve e colocando dentro de um pote, vamos dizer assim. Esse é o primeiro objetivo, segmentar as pessoas. Outro modelo de anúncio para segmentação. Você pode criar um anúncio com o objetivo de tráfego. Você vai criar uma landing page e vai gerar, levar tráfego para essa landing page. E as pessoas que chegaram nessa landing page, você pode criar um público das pessoas que estacionaram. Chegaram lá, clicaram, porque se elas clicaram no seu anúncio significa que elas estão interessadas. Interessadas ali nesse produto ou no que o seu produto faz, no que o seu produto resolve. Então você vai separar essas pessoas num pote. Do mesmo jeito que você separou o público de vídeo, você vai separar a galera que entrou naquela landing page, naquela página específica ou na página do seu e-commerce, por exemplo, na página do seu produto. E você vai segmentar essas pessoas, colocar dentro de um pote. A partir do momento que você segmentou esse público, que você já tem esse público, você criou esse público ali de pessoas que estão engajadas, que são possíveis clientes, pessoas que podem comprar o seu produto e já conhecem a sua marca, já conhecem o seu produto, agora você vai fazer o segundo modelo de anúncio, que é um anúncio de conversão, com o objetivo de converter as pessoas. E aí é onde mora o erro de muitas pessoas que estão começando a fazer anúncios na internet, ainda mais no Facebook, por exemplo. Elas criam um anúncio de conversão e mostram isso para o público aberto, para um público de um milhão de pessoas. Imagina só, para você impactar a pessoa certa, você vai gastar muito dinheiro até chegar nessa pessoa e aí não vai valer a pena você fazer, continuar com esse anúncio porque o custo pela conversão vai ser muito alto. O custo por conversão vai ser muito alto. Agora, quando você faz um anúncio de conversão para aquele seu público, aquele seu público que você já criou, fez um passo antes e separou uma galera que está ali realmente interessada no seu produto e aí você faz um anúncio de conversão para esse público, aí a coisa muda porque fica mais barato você anunciar para esse público aqui, porque é um público menor e é um público que realmente está quente, um público que realmente já conhece a sua marca, já se interessou, mostrou um sinal de interesse pelo seu produto. E o seu trabalho agora é cada vez mais criar anúncio de segmentação para aumentar o seu público e paralelamente a isso, o seu anúncio de conversão e está fazendo o trabalho de quê? De converter, de vender realmente, aí é um anúncio de oferta. Agora vem o terceiro tipo de anúncio que você precisa criar, tanto no Facebook quanto no Google, que é o anúncio de remarketing, anúncio de remarketing. E o que é isso, Josué, anúncio de remarketing? Vai pegar o catálogo dos seus produtos da sua loja virtual, pegar esse catálogo, vai vincular ao Facebook, vai vincular ao Google, por exemplo, vinculou esse catálogo ali, no Google, tanto no Google quanto no Facebook, você consegue criar anúncios inteligentes de pessoas que visitaram o seu produto ou visitaram as suas páginas, visitaram os seus produtos e não finalizaram a compra. E os anúncios são inteligentes o suficiente para entender qual foi o produto que essa pessoa entrou, qual foi o produto e vai perseguir através da internet essa pessoa, nos blogs, no Facebook, no Instagram, no YouTube, em tudo quanto é que é rede de display do Google, estou falando de Google e Facebook, você vai perseguir as pessoas porque elas estão precisando somente daquele empurrãozinho para finalizar a compra. E esses anúncios de remarketing, eles funcionam perfeitamente. Eu te apresentei aqui os três modelos, as três estratégias de anúncios que você pode começar a implementar aí no seu e-commerce, começar a trabalhar na parte de tráfego, de compra de mídia, compra de tráfego, tanto no Facebook quanto no Google. E quando eu falo Facebook, estou falando Facebook e Instagram, tá bom? Bom, e aí, o que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Então deixa um like para entender que esse conteúdo foi relevante para você. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, logo aqui abaixo tem o campo dos comentários. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida que eu tenho um imenso prazer em estar batendo um papo com você sobre esse assunto e te ajudar a te desbloquear aí caso você teve algum tipo de bloqueio, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo aqui no YouTube e o YouTube vai te falar olha só, o Josué acabou de publicar um vídeo lá e você vai ver aquela notificação e no momento, talvez você não consiga assistir na hora, você pode assistir um pouquinho depois, aí você vai lá no momento que você quiser assistir, você fala olha, agora eu vou assistir, você vai ver lá a notificação, você vai clicar e vai assistir os meus vídeos, tá bom? e não vai perder nada e vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de e-commerce. Bom, sou o Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.